Assaltos, bombas, tiros e reféns na madrugada na cidade de Araçatuba, região noroeste do estado de São Paulo. É uma cidade grande, viu? Uma cidade dos seus 450, 500 mil habitantes. Fica um pouco distante aqui da capital, a cerca de 700 quilômetros. Mas Araçatuba é uma cidade muito grande e muito importante ali na região. E a madrugada foi de terror, né? Foi de terror. Passou da meia-noite, começaram os ataques. Porque lá em Araçatuba tem uma praça central onde a maior parte das agências bancárias estão concentradas. E foi ali que eles atacaram, de surpresa. O alvo eram essas agências bancárias, que, não se sabe, tiveram prejuízo. Quanto dinheiro será que eles levaram? Eu não sei. Mas que eles colocaram a cidade em pânico? Ah, disso eu não tenho a menor dúvida. O pessoal filmou da janela, tiro para tudo quanto é lado, bomba explodindo. De vez em quando aparecia uma pessoa, alguém desavisado, que estava na rua ainda. E os bandidos pegavam essa pessoa como refém. Depois que eles juntaram uma quantidade grande de pessoas como reféns, eles começaram a utilizar grupos de pessoas para fazer escudo para a fuga deles de carro depois que já tinham roubado as agências. porque, obviamente, a polícia estava em perseguição. Então, as pessoas iam na frente. E houve casos em que pessoas foram colocadas em cima do carro, como escudo, com os braços abertos, para evitar que a polícia disparasse contra o carro dos bandidos. Então, foi um desespero total. Ainda está se fazendo a conta para saber quantos ficaram feridos e se algum bandido foi pego. Mas eles, na sua maioria, conseguiram escapar. E agora os bancos vão dizer durante o dia quanto foi que levaram, quanto foi que roubaram em dinheiro das agências bancárias. Deixaram bombas pelo caminho também. Bombas pelo caminho na rua. Que agora, por isso, precisa desarmar. Quer dizer, a cidade ficou parada. Não passa mais ônibus no centro de Arasatuba enquanto isso não for resolvido. Mexeu com toda a estrutura da cidade. O que acontece é o seguinte. Arasatuba é mais uma cidade do interior. Não é só São Paulo. Já aconteceu em outros estados também. Santa Catarina, lá no Nordeste. Eles estão atacando as cidades do interior por causa da fragilidade da segurança pública. Além de ter menos policiais, eles também chegam de surpresa. Fica difícil. Se a polícia não tiver informação, se a inteligência da polícia não tiver trabalhado, fica complicado conter e evitar que aconteçam esses grandes assaltos. Eles aproveitam da fragilidade da segurança e também do fato de que os bancos... Poxa, gente, nós não estamos numa época em que todo mundo usa cartão, cartão de débito, usa Pix, que, aliás, deu problema. Eu anunciei aqui semana passada as providências do Banco Central. Por que tem que ter tanto dinheiro em espécie dentro das agências bancárias? Alguém pode me explicar qual é a utilidade disso? Já não está na hora dos bancos reverem essa situação? De a própria agência acabar sendo um chamariz da bandidagem, porque tem muito dinheiro lá dentro? Ou será que isso é planejado, hein? Ou será que tem gente de dentro do banco que faz questão que se acumulem reservas lá, dinheiro em espécie, moeda, ouro, sei lá, o que tem lá dentro, para depois chamar a bandidagem, o resto da turma? Não sei, são coisas que a gente precisa pensar. A gente, uma vírgula, né? Quem tem que pensar são as autoridades de segurança e os próprios bancos, para que não aconteça mais esse tipo de situação, que pelo jeito está muito fácil. Está fácil demais. O que você faria? O que você acha que precisa ser feito, hein? O certo é que a cidade de Arasatuba, hoje, segunda-feira, começa a semana em pânico. E eu volto na próxima crônica.